Voltamos a nossa aula do CIA 55 Combate de Incêndio Avançado Eu chamo o professor Edson, capitão de cabotagem, comandante da Marinha Mercante Brasileira Continuando a nossa aula aí da número 25, 26 Continuando aí com a unidade 4.0, falando sobre relatório de investigação de incêndio Uma investigação de incêndio deve incluir, existe o D Continuando, item 6, quem estava primeiro na cena Item 7, que ações iniciais foram tomadas para conter o fogo A informação precisa de quem foi a primeira pessoa a estar na cena inicial do sinistro É que providências foram tomadas para defragação inicial do fogo E para evitar a sua propagação Acerta aqui E E E Foi Perfeito Para Para evitar a sua propagação Só corrigindo o texto aqui Só corrigindo o texto aqui, que não está muito bom Informação precisa de quem foi a primeira pessoa a estar na cena inicial do sinistro E que providências foram tomadas para defragação inicial do fogo Para evitar, para evitar, para evitar aqui, para evitar, para evitar, para evitar Para evitar A defragação inicial do fogo Evitar a defragação inicial do fogo E que foi feito para Dirimir a sua propagação Para Diminuir 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 A sua propagação Para diminuir Para diminuir Ou para Estirpar O mais certo Estirpar 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 A sua propagação Certo Estirpar Ou acabar Finalizar Estirpar A sua propagação O item 8 Quantos e quais equipamentos de bombeiro Com a respiração autônoma A ar comprimido Foram utilizados E nesse item 6, 7, 8 aqui Com relação a investigação desse incêndio Que deve incluir registro No relatório Da investigação Quem estava primeiro nascendo Aí geralmente O homem que começou A iniciar A debelação do incêndio Com o caso Com o princípio de incêndio É extinto Geralmente Por equipamentos portáticos Como os extintores De CO2 Água pressurizada Dependendo da classificação Do incêndio Incêndio classe A Água pressurizada Extintor de água pressurizada Incêndio classe B Extintor de espuma Incêndio classe C Extintor de CO2 Ou pó químico Incêndio classe D Geralmente Extintor de halon Incêndio classe D É menos metais Incêndio classe K Extintor de halon Também Que é na cozinha E em classe D Classe E Que é o novo método Que tem agora aí Também o extintor de halon Também Esse material radioativo Que geralmente Dá uma reação em cadeia Material radioativo Incêndio Em propagação de fogo Incêndio Material radioativo Incendiado O extintor papagaio É o extintor de halon A parede de expiração Autônoma São os equipamentos De uso individual No combate a incêndio O aparelho de respiração Autônoma É o equipamento De uso individual No combate a incêndio É Acontece que O aparelho de respiração Autônoma É não usado Para debelar O incêndio No caso É a roupa de bombeiro Certo A roupa de bombeiro Que ela tem Aquela Aquela condição De não receber Calor Propagação Porque ela é própria Para isso Para poder A aproximação É uma roupa de aproximação No combate ao fogo Já o equipamento De expiração autônoma É para entrar Em local Onde tem muita fumaça Onde tem um incêndio Não tem muita Propagação de calor Radiação do calor Tem muita fumaça Para poder O bombeiro Tentar visualizar Onde é que é O início do incêndio O princípio do incêndio O início do incêndio E também Para tirar pessoas Que devem estar Nesse Compartimento Confinado De muita fumaça E para fazer Um resgate De pessoas Dentro do compartimento Então é para isso Que serve O aparelho De respiração autônomo São equipamentos Individuais No combate ao incêndio Capazes de suprir A necessidade De ar ao usuário Em locais Com falta de oxigênio Ou ambientes Contaminados Com gases tóxicos Quer dizer O bombeiro Não vai entrar No compartimento Com falta de oxigênio Ou com gases tóxicos Que ele pode Ficar sem respiração Dá problema No seu pulmão Falta de oxigênio Ele cair E desmaiar E morrer No local Lá Num compartimento Como esse Então é um aparelho De respiração autônomo Temos aqui A foto De um aparelho De respiração autônomo Aqui a máscara Traqueia A máscara A válvula Aqui de entrada Do ar A ampola De oxigênio E os demais Acessórios Aí O item 8 Quantos e quais Equipamentos de bombeiro Com respiração autônoma A ar comprimido Foram utilizados Isso aqui faz parte Da investigação É Quantos foram usados Né Durante A A A A A A de combate Incêndio Incêndio É Geralmente A gente Verifica Da minha investigação Tem que anotar No relatório Quantos equipamentos De ar comprimido Foram usados É Para poder saber Quais foram usados Para poder mandar Para a terra Para fazer Uma recarga Né Uma recarga Nesses equipamentos Porque foram utilizados Então foram usados Uma parte Do oxigênio Foram usados Nas ampolas Então tem que mandar Para a terra Para fazer Uma manutenção Geral Por firma Especializada Né Através de firma Especializada Então nós temos Vários tipos De Apareio De respiração Autônoma Por exemplo Essa máscara Tipo MSA Hidrag Lubeca Existiu Dois tipos De máscara Tipo MSA E drag Lubeca MSA Que está errada Aqui Deixa eu acertar Aqui o slide MSA MSA Agora É só a capacidade Essa máscara Do tipo MSA De 1270 litros De ar Essa é a capacidade Dessa máscara Ela também De ampola Tipo a drag A drag Lubeca Pressão 150 bar Que dizem A ampola Ela tem uma pressão De 150 bar Então no manômetro Dela Que está lá Conectado Na ampola De ar comprimido Está marcando 150 bar Quando ela está nova Quando ela está Pronta para uso Autonomia 30 minutos Respiração normal Quer dizer Em 30 minutos Você pode entrar No compartimento Fazer o que bem Entende por lá Tirar as pessoas De lá Que precisa Um compartimento De confinado Onde não tem Respiração normal Onde não tem Uma respiração normal Uma entrada De uma pessoa normal Sem máscara Em um espaço confinado Então você Respirando normal Com a máscara Dá em torno De 30 minutos Sem fazer muito Esforço físico Porque quando Faz esforço físico Esse tempo aqui Cai Mesmo assim A máscara Ela tem Um aparelho Lá Um sensor E quando Ela está Faltando 15 minutos Para acabar O oxigênio Dela Ela pita Ela tem Um apito De emergência Para dizer Que o pessoal Tem que sair logo Só falta 15 minutos Para acabar O oxigênio Na máscara Componente da máscara Máscara facial E traqueia A máscara facial Sempre vem acompanhada Com a traqueia Conjunto regulador De ar São as válvulas Que abre E fecha O ar Para Para a máscara facial Pela traqueia O cilindro De oxigênio Que tem aí 150 bar O suporte Do cilindro Que bota A gente chama Bota na costela Atrás Na costa E prende Com aquelas alças Aquelas Aquelas alças E vem Então esse é o tipo Da máscara MSA Manuseia a operação Como é que você faz Para usar Para usar essa máscara MSA Primeiro Retira o equipamento E verificar O manômetro Do cilindro Ele está marcando 150 bar Ele tem lá Uma parte No manômetro Que está em verde Que marca lá Se ele está Está ok Para uso Depois que você Bota a máscara E testa Se ela está Com boa vedação Você abre O registro Do cilindro E continua Testando Você abre O cilindro Bota o oxigênio Dentro da máscara Quando você Bota a máscara Primeiro Acerta Os estirantes Da máscara Abre o registro De cilindro Depois fecha Aí entrou O oxigênio E você fica esperando Para ver Essa máscara Vai puxar Para dentro Do seu rosto E se ela fizer Isso é porque Ela está Com uma boa vedação Nós já vimos Um vídeo Sobre essa máscara Já passou Em aula anterior Um vídeo Sobre o uso Desses tipos De máscara Autônoma Colocar o cilindro Acoprado O suporte Nas costas Depois que você Abre o cilindro Você coloca o cilindro E depois ajeita Ele na costa E fecha O estirante Aperta o estirante Abre a válvula De demanda Do ar E verificar O funcionamento Do manômetro Aí você vai Abrir a válvula De demanda Do ar E vai ver O manômetro Vai ficar olhando O manômetro Para ver se ele vai Diminuindo aos poucos Porque você está Passando o ar Através da extraqueia Ajustar a máscara E fazer o teste E fazer o teste Da vedação E depois que você Fizer isso Você faz o teste Para mim Era antes Aqui Quando você Colocava A máscara Quando você Abre o resisto De cilindro Você abre Bota a máscara Conectar a traqueia O conjunto Regulador de ar Então está aqui A máscara M.A.S E também A M.A.S A M.A.S A correta Agora Mesmo quando Acontece Isso Fazer um slide Rápido Parei de Respuração Tanto Drag Lubeca Esse tipo De máscara B Drag Lubeca Capacidade Já São 1.400 litros De ar Dessa Drag Essa máscara É melhor Do que Aquela Outra M.A.S A lá Eu acho Pressão 200 bar Mais 10% Já tem Uma pressão De 200 bar Mais 10% Capacidade Dela É uma capacidade Total Com 10% 20% 10% É 20% 20 bar 10% De 200 bar É 20 bar Então dá 220 bar A pressão Total Dela É 220 bar Autonomia Autonomia 50 minuto Quer dizer Ela já Tem Com essa capacidade Aqui De 220 bar De 10% Ela já Vai aqui Não de 50 minutos 50 minuto É PC 200 bar 220 bar Dá mais 10 minutos Dá 1 hora De 1 hora De operação Dessa máscara Componente Da máscara Suporte básico Regulador De pressão Como eu já falei Aquele que você abre Para ver se o ar está passando Válvula de demanda É a válvula Que abre Para passar no regulador De pressão Máscara facial Cilindro Manuseio E operação Posso perguntar Se na prova Da máscara De autônomo Draglobega Diga pelo menos 3 itens Do manuseio E operação Aí você fala Acomodar o equipamento As costas Ajustar os tirantes Puxando para baixo Ajustar o cilindro O cinto Ao corpo E avisar o estirante Abrir a válvula Do cilindro Dando 1 volta e meia No sentido anti-horário 1 volta e meia No sentido anti-horário Para abrir o cilindro Ajustar a máscara Fácil E efetuar o teste De vedação Conectar o mangote Da máscara Ao regulador De pressão Observar o sinal Sonoro emitido Que isso será Após a primeira Respiração Então isso aqui É só um teste Quando você ajusta A máscara E conectar o mangote Quando você abre A válvula Já entra ar Através da traqueia Lá para a máscara Quando eu conecto O mangote Da máscara A regulador de pressão Aí você Fecha A válvula A válvula Do cilindro Aí você Fica respirando Até o sinal Sonoro Sem mentira Para testar Para ver se ele está funcionando Então isso aqui É mais uma aula Que termina Que é a aula rápida No caso Vamos partir Para outro Obrigado